Item 15, processo 48.570.2012.30 Recurso administrativo interposto pelo Departamento Municipal de Energia de Juiz em face do AI-108.2013.SFF que aplicou penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2 Instruções Gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico no que se refere ao envio de informações aos prazos estabelecidos. Diretor Relator, Dr. Andra Pertone. Em 4 de setembro de 2013, a SFF lavrou o alto de infração número 108 aplicando multa de R$ 2.000,00, agora sim R$ 2.000,00, era R$ 1.999,96. A UDMEI por atraso também no envio de BMP em agosto de 2000, janeiro de 2011, fevereiro de 2011, junho de 2011 e outubro de 2011. A tabela a seguir apresenta a não conformidade considerada no alto de infração, ou seja, foi atraso no BMP, multa do Grupo 3, valor atribuído R$ 2.000,00. E resignado com a atuação, o DMEI em 20 de setembro de 2013 interpôs recursos solicitando o cancelamento do AI sob a alegação de que já adotaram procedimentos internos e rotinas necessárias para identificar a causa e sanar a deficiência. Além disso, pleiteou o DMEI, tratamento excepcional, considerando alguns problemas sistêmicos que sofreu, os quais impediram o envio de documentos em tempo. Em juízo de reconsideração, a SFF conheceu do recurso e manteve na íntegra a decisão ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, aqui também a opinião é pelo desprovimento do recurso. Conhece-se do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade da Resolução 63, e observa-se que os prazos para o envio desses documentos foram estabelecidos no item 6.2, que foi aprovado, que é a instrução geral do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, aprovado pela Resolução 444-2001. E o envio tempestivo dos dados são importantes para a atuação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, e que sua correção a posterior não elide a inflação caracterizada. Ademais, a responsabilidade pela entrega desse dado é da gestão da recorrente, o qual não pode eximir da obrigação sob argumento genérico de complexidade das informações do sistema de informação envolvidos. E, por fim, o contexto sustentado pela concessionária está compatível com a dosimetria aplicada. Com base nessa análise, considerando o consta do processo 48500-00-2017-2022-30, voto por conhecido o recurso interposto pelo DMEI, em face do alto de infração número 1008, lavrado pela SFF, e no mérito negado e provimento, mantendo a multa de R$ 2.000. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclama que a editoria decidiu por conhecido o recurso interposto pelo DMEI, em face do alto de infração 108-2013, lavrado pela SFF, e no mérito negado e provimento, mantendo a multa no valor de R$ 2.000. Próximo item. o relator.